Andei Andei, 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 andei Por este mundo andei Quis ver as coisas do mundo Procurar quem eu não sei Só vi o mundo mudando Quem sabe se eu mudarei Só vi o mundo mudando Quem sabe se eu mudarei Pedi licença meu pai Minha mãe ficou chorando Prometi voltar depressa Só agora estou chegando Minhas esporas são asas Alguém ficou me esperando Minhas esporas são asas Alguém ficou me esperando Na hora da despedida Eu me fui devagarinho Pra voltar volto depressa Se decora o meu caminho Quem apaga o próprio rastro Acaba sempre sozinho Quem apaga o próprio rastro Acaba sempre sozinho Andei, 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 andei Andei, andei, andei No trono do meu cavalo Me sinto maior que um rei Andei, 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 andei Por este mundo andei Quis ver as coisas do mundo Procurar quem eu não sei Só vi o mundo mudando Quem sabe se eu mudarei Só vi o mundo mudando Quem sabe se eu mudarei Me fui no meio da noite Sem mais poncho que o luar Mas volto com alvorada Na hora do sol raiar Entre a partida e a chegada Tanta coisa pra mudar Entre a partida e a chegada Tanta coisa pra mudar Aprendi uma lição O mundo é meu professor A dor ensina a gemer Na estrada jurei de amor Deixei de ser andarengo E agora sou cantador Deixei de ser andarengo E agora sou cantador Andei, 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 andei Andei, andei, andei Andei, andei, andei